Olá, muitas pessoas perguntam como é que funciona, doutor Eduardo, como é que funciona essa patologia venosa? Por que que acontece varizes? O que que acontece no vaso? Por que que a minha varize estourou? Gente, tem um componente genético importante, isso é hereditário, varizes é genético. A parte das mulheres sofrem muito por conta da gestação, uma taxa enorme de hormônios que aumentam na gestação, isso acaba danificando também as veias. E a parte de laboral, pessoas que ficam muito tempo de pé, muito tempo sentado, tem uma tendência. Eu fiz um desenhinho aqui, só para entender aqui, as varizes, a veia é como se fosse um rio, um rio cheio de comportas. Essas comportas seriam as válvulas, aqui estão as dobradiças da comporta, e aqui tem um braço de dreno ligado a esse rio. Aqui está uma outra válvula, é uma outra comporta. Então, o rio, o sangue, tem uma tendência a passar, quando a gente caminha, passar e fechar essas comportas, não deixando ele voltar. Com o tempo, genética, gestações, muito tempo, uma postura de pé, essas comportas ficam cansadas. Elas até quebram, e não fecham direito, e faz com que o sangue que deveria ir para um sentido, ele acaba tendo um sentido inverso. Se antes dessa comporta quebrada aqui, eu tiver um braço de veia, um dreno, esse refluxo, o sangue, ele vai começar a refluir, porque a minha comporta está quebrada, e ele vai acabar reenchendo um braço tributário desse rio, e aí vai começar a dilatar os drenos colaterais. É só uma analogia, uma comparação da patologia venosa, varicosa, aqui em desenho, na clínica MedVASC. Então, se você gostou, marque aí esse texto, marque aí, saiba mais, mande suas perguntas, mande suas dúvidas. Um grande abraço!